E aí, manos aqui quem tá falando com você é o Daniel, tô aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, dessa vez mais um vídeo curtinho, eu sempre falo isso, mas realmente essa vez é um vídeo muito curtinho mesmo, tá, pessoal? É o seguinte, eu vou tá mostrando pra vocês como pegar a armadura de dragão que fica aqui no Templo do Dragão, tá? Pessoal, vocês sabem que pra chegar aqui no Templo do Dragão, vocês precisam avançar na história do game, tá? Vocês precisam chegar aqui, ó, na Forja dos Gigantes, e aí vocês vão tá sendo teleportados aqui pro Templo do Dragão. Mas, pra quem não viu, pessoal, tem um vídeo aqui no canal que eu explico como chegar aqui logo no começo do game, é um glitch que dá pra fazer, vocês veem aqui, eu vi muita gente falando que no PS4 não funciona, pessoal, eu não sei, eu não tenho PS4, tá, peço perdão, mas eu jogo no PC, funcionou, vi o pessoal do Xbox fazendo também, funcionou, então se no PS4 não funciona, eu não sei, tá, pessoal, só vocês mesmos testando aí pra saber. Mas, bom, pessoal, chegando aqui no Templo do Dragão, vocês vão precisar vir nessa fogueira aqui, pessoal, terraço do Templo do Dragão, beleza? É exatamente aqui nessa fogueira aqui que eu tô, tá? Aqui é bonfire, beleza? A gente vai descer aqui, tá, vamos vir pra cá, e como sempre tem o famoso parkourzinho, né, a gente vai vir aqui, a gente vai descer pra cá, pra esquerda, e, beleza, mano, vindo aqui, a gente vai pular em cima dessa pedra, vai pular pra cá, e agora é só a gente seguir aqui até o final que vai ter a armadura de dragão. Mano, é uma armadura muito linda, na minha opinião, eu gosto bastante dela. Cuidado com esse espaço do chato aqui, pessoal, que eu acho que eles seguem vocês até aqui também, tá, eu não sei. Só abriu o baú e aqui tá a armadura, beleza? É a mão de cavaleiro de Draco, aí a armadura completa aqui. Vou estar equipando a armadura pra mostrar pra vocês como ela é, beleza? Bom, pessoal, aqui tá a armadura de dragão muito, muito linda, tá? Deixa eu dar uma volta aqui pra vocês verem como ela é atrás, ela tem uma capa também, que são asas de dragão muito, muito linda mesmo, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido, deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo novo todos os dias, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham conseguido pegar a armadura, vocês viram que é bem fácil de pegar ela, tá? Até o próximo vídeo, pessoal, tamo junto e é nóis, valeu!